Um abraço pra você sempre acompanhando a programação da Líder, estamos aqui ao lado do presidente da Câmara de Mutoípe, José Fá, falar um pouquinho sobre a sessão desta terça-feira à noite, onde podemos observar que teve algumas moções, algumas de pesar, também outras de congratulamento aqui nessa casa. Inicialmente, as portas abertas para o povo aqui se pronunciaram, inclusive, na plenária aqui, presidente. É, boa noite, meu querido, é, Lomir, da Líder FM, realmente, aqui era um espaço onde as pessoas não tinham a sua voz. Hoje, nós abrimos as portas da Câmara para o povo, temos aqui internet, wi-fi, as pessoas utilizarem, né? Temos aqui a transmissão ao vivo via Facebook e vamos realizar também as sessões itinerantes, que é uma coisa que vem muito pedido pelo pessoal da Zona Rural, que não tem condições de se deslocar aqui à noite, então, esse pessoal, nós vamos até eles. Como é que está o planejamento, o cronograma aí para essas sessões itinerantes que está por vir? Vai ser de acordo com a solicitação das comunidades ou a própria Câmara já estabeleceu aqui um cronograma? Veja bem, estamos sempre abertos a opiniões, né? Mas nós temos aqui uma intenção de realizar pelo menos de sete a oito sessões itinerantes esse ano e vamos dar início ali pela Rua da Paz, no Bom Jesus e eu acho mais interessante nos deslocarmos para os locais mais distantes, onde as pessoas não têm oportunidade de vir, não é? Então, acho que é mais interessante para esses lugares. Eu estive observando aqui que já depois da sua sessão aqui na Câmara de Vereadores, eu acompanhei, por exemplo, um workshop musical aqui, já acompanhei também a solicitação de pessoas da comunidade, sindicatos também no presente, tendo esse espaço aqui como um ponto de apoio para expressar e debater os assuntos da comunidade sem pagar aluguel, sem pagar a sonorização e com espaço acomodado. Como é que está esse planejamento aí? Vai realmente continuar nessa pegada aí, presidente? Com certeza, com certeza, como eu te falei. Aqui é a Casa do Povo, as portas estão abertas, eu acho que um espaço desse aqui não pode ficar ansioso, né? E todas as pessoas que têm nos procurado, têm sido atendidas na medida do possível e temos realizado vários eventos aqui. Bom, a cidade de Mouto Ipe viveu aqui nos últimos três dias algumas situações, algumas pessoas da comunidade que faleceram aí, tivemos aqui a moção de pesar, como também tivemos moções de aplausos aí com o nosso amigo Leozinho Chonado e também Paulo, que trabalhou aqui, que hoje trabalha lá em Brasília, na área de esporte, em um local que com certeza vai ajudar muito Mouto Ipe. Com certeza, tivemos um momento de tragédia, né? Aquele senhor lá do Pé de Serra que morreu, foi apagar um incêndio, né? E veio a óbito. Mais um jovem de 14 anos do Alto da Cajazeira, que estava na praia em Guaibim e morreu afogado, né? Foi dois momentos muito tristes, assim, a nossa cidade ficou muito abalada com isso, mas teve também um momento de alegria, nosso amigo Leozinho Chonado, né? Foi lá pro SBT, deu aquele show, aquele recado, um hino que vem se destacando muito, vem fazendo shows maravilhosos, casa cheia o tempo todo, né? Fizemos essa moção de aplausos pra ele, eu e o Juvan e o Júnior também fez uma moção de aplausos pro Paulo de Boá, não é? Que trabalhou aqui com a gente na assessoria e é neto da autora do nosso hino aqui, acho que de quase todas as cidades do Vale, né? A Estela de Boá, a saudosa Estela de Boá, lá do Colégio Telor Eugídio e Paulo, de Aguacuara, Paulo trabalhou com a gente aqui, um ano e meio, mais ou menos e saiu e foi convidado agora pra trabalhar em Brasília, no estado, né? Assumiu um cargo muito bom lá, na área de esporte, que é uma área que ele gosta muito, a área de esporte, a área preferida dele, que ele é professor de judô e assumiu lá a coordenação de todos os centros olímpicos, paralímpicos, né? Da cidade de Brasília. Isso foi muito bom pra ele, eu acho que vai somar muito no currículo dele, ainda mais, né? E é só alegria. Bom, alguns projetos foram aprovados aqui por unanimidade, gostaria que você detalhasse aí, porque nós observamos que nenhum vereador se opôs. Não, 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 foi por unanimidade, os projetos aqui, eles têm sido aprovados nessa pegada de unanimidade, sabe? Não tá tendo assim aquela divisão, porque nós que somos hoje aqui a presidência da Câmara, formamos um grupo que muitas pessoas pensaram que nós íamos perseguir o gestor, que ia fazer aquela oposição ferrenha de perseguição, não. Estamos aqui pra somar. O que for bom pro povo, a gente vai aprovar. O que for ruim, a gente vai reprovar. Mas com certeza a gente tá aqui pra somar. Agora, é lógico que não podemos abrir mão e fazer o nosso papel fiscalizador. Isso aí a gente não abre mão. Politicamente, o vereador Ine Josafá, ele tá para a direita, para a esquerda ou para a central, mais ou menos, fazendo esse intercâmbio entre dois grupos, já que você conseguiu essa conciliação e chegar ao ponto de ser presidente? Olha, eu sempre militei na esquerda, mas hoje com essa diversidade de partidos, né? De opiniões, né? Que eu acho muito bom, né? A liberdade de expressão, a democracia, isso a gente tem que abraçar cada vez mais e defender. Eu acho que diante dessa coisa, dessa pluralidade aí, eu sempre militei na esquerda, mas não sou uma pessoa radical. Estou totalmente aberto ao diálogo, à conversa, a chegar ao bem comum melhor pro povo. Isso aí tem a certeza que eu vou estar sempre do lado. Tá bom então, portanto, nós estamos aqui ao lado do presidente da Câmara da Cidade de Mutuípe, você aí pode inscrever em nosso canal, assinar aí o nosso sininho de notificações, as matérias que foram chegando, vocês vão ficar sabendo aí e agradecer e parabenizar a nova gestão aqui da Câmara Municipal, tiver mais alguma coisa a acrescentar ali da FM que está à sua disposição. Eu que te agradeço, um abração pra todos que estão nos assistindo nesse momento, né? Te agradeço aqui, vim participar mais uma vez, te convido também pra sessão itinerante, né? De hoje a oito, na zona rural, dizer que o espaço aqui também tá aberto pra você, pra quem quiser, pra quem não tá nos assistindo, se tiver necessidade de usar o espaço da Câmara de Mutuípe, tá às ordens. Tá bom então, ao lado do presidente Jodafá para a Lida, é porque aqui nós estamos sempre na cola da notícia.